Agora é importante, Rafael, que a gente considera, as pessoas tratam sempre da questão ambiental, nesse momento, sobretudo, ela cria novos relevos em função da forma como o presidente da República, Jair Bolsonaro, lida com o assunto e como ele, muitas vezes, em discurso, acaba incentivando a atuação dos garimpeiros. Mas a gente tem que perceber também que, neste caso do Madeira, há pontos de interseção. Colocados as devidas diferenças, que são muito grandes, de histórico, de currículo, de escolhas, de visão econômica, de visão de mundo, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, a gente pode interpretar que, sim, o Rio Madeira, as ameaças, os impactos ambientais, as agressões ao Madeira, elas representam um ponto de interseção entre esses dois nomes, que são os dois principais nomes na disputa eleitoral à presidência da República do próximo ano. Eu vou fazer uma brincadeira, brincadeira, não sei se essa palavra é tão adequada para o assunto, mas eu vou fazer um teste aqui com você, vou falar uma frase, e queria que você me dissesse, chutasse se essa frase é do Lula ou do presidente Bolsonaro. Deixa eu ver aqui a frase, deixa eu só localizar. Ah, sim, vamos lá, vamos lá. Agora jogaram, em relação ao impacto ambiental, no Rio Madeira, a frase é a seguinte, agora jogaram bagre no meu colo do presidente. O que eu tenho com isso? De quem você chutaria que é essa frase? Parece muito uma frase falada pelo presidente Bolsonaro, né, porque geralmente ele reage dessa maneira a algumas críticas, enfim, a algumas interpelações em relação a assuntos ambientais, mas eu sei que essa frase é do ex-presidente Lula, né, sobre a questão ali da instalação de hidrelétricas naquela região, né, ou seja, uma frase que cabe perfeitamente com o presidente Bolsonaro, mas foi o ex-presidente Lula que falou. Exatamente, Rafa, essa frase foi divulgada, ganhou espaço na mídia, não tanto quanto tem neste período, porque a pauta ambiental, a gente coloca, é uma pauta internacional neste momento, mas foi dita pelo ex-presidente Lula em 2017, quando numa reunião, isso é lembrado num artigo que foi publicado ontem pela Folha de São Paulo, também assinado pelo jornalista Fabiano Mazonave, ele estava irritado com a demora do Ibama para liberar licenciamento ali por causa dos empates ambientais em relação às usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, e aí uma das questões era que isso poderia provocar a extinção de determinados tipos de peixes, né, de bagres, e ele pega numa reunião com assessor e solta essa frase e essa frase acabou vazando, né, circulando e sendo publicada por várias pessoas na mídia, quer dizer, é uma frase que se você fechar os olhos e tirar o nome, você imagina automaticamente que é uma frase atribuída ao presidente Bolsonaro em função da imagem e da forma também como ele fala a respeito dessas questões. Mas essa é uma frase do ex-presidente Lula e Santo Antônio Giral e os impactos que ela representou para a região e para o Madeira também foram construídos nessa gestão do PT.